Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso VEDO Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisinha que na verdade eu estive usando na semana passada Na semana passada, quem tá acompanhando aqui os vídeos, eu ensinei a fazer algumas máscaras infantis Pra uma festinha de última hora, uma festinha na escola, no cursinho, enfim E cada um dos meus filhos ficou com a sua máscara, escolheu a sua máscara, né? De acordo com o EVA que eu tinha aqui em casa Fiz uma pro maridão, mas eu não fiz mais nenhuma pra mim Eu fiz três máscaras, fiz três modelos diferentes E na foto, né? E no vídeo mesmo, eu estava usando um chapéu de bruxa Que é esse chapéuzinho aqui, que eu fiz também de EVA Ó, depois eu fiz umas decorações com cola de purpurina, né? Mas fiz realmente só pra fazer o vídeo, só pra ficar com algum personagem no dia, né? Que não fosse uma outra máscara E hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês a fazer um chapéuzinho de bruxa de última hora Pra quem não tem realmente nada de uma fantasia, né? Basta um vestidinho preto, basta uma roupinha preta, uma camiseta, um shortinho Enfim, dá pra você improvisar de última hora Vai na papelaria que qualquer bairro tem uma papelaria na esquina, né? E compra duas folhas de EVA Já são o suficiente pra fazer um chapéuzinho de bruxa E curtir uma festa bem bacana Já deixa o joinha aí E se você quiser aprender a fazer esse chapéuzinho Continue assistindo o vídeo E se você quiser aprender a fazer esse chapéuzinho E se você quiser aprender a fazer esse chapéuzinho E se você quiser aprender a fazer esses anos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.